Olha aí, olha quem tá fazendo varal Olha quem tá fazendo varal pra mim Conectou tudo aí, cabestão? Conectou tudo aí, cabestão Cureca, saldão Cadeira, não vai pegar isso Eu não tô vendo a perna conectada não Muita categoria, ó Que isso! Que louco, velho Tô um pouco melhor não Vai, cabrão O que que ele fez? Não tem nada na cabeça Não Não, não testou Ah, e pra...